Vem a ouvir o alentejo dos trigalhos, vejam bem como se faz revolução. Povo heróico, braços fortes e liais, sempre em luta, na batalha de produção. Venham ver estes valentes do alentejo, bem unidos, dando as mãos, mãos calejadas. Combatendo sol a sol, sem um nocejo, com mil foices, mil charruas e enxadas. O alentejo é terra de amor e fé, toda se sente e vê revolucionária. Alma alegre e feliz, que vibra no país, num grito que nos diz de forma agrária. O alentejo é terra de amor e fé, toda se sente e vê revolucionária. Alma alegre e feliz, que vibra no país, num grito que nos diz de forma agrária. Venham ver as camponesas, para as campinas. Com que amor seita e contigo o nosso pão. Lutadoras, de todas elas catarinas. Viruínas do trabalho e da razão. Venham ver este alentejo progressista. Venham ver este alentejo, que eu exalto. Ponham bem o coração ao pé da vista. E levantem vossas almas, bem ao alto. O alentejo é terra de amor e fé, toda se sente e vê revolucionária. Alma alegre e feliz, que vibra no país, num grito que nos diz de forma agrária. O alentejo é terra de amor e fé, toda se sente e vê revolucionária. Alma alegre e feliz, que vibra no país, num grito que nos diz de forma agrária. O alentejo é terra de amor e fé, toda se sente e vê revolucionária. Alma alegre e feliz, que vibra no país, num grito que nos diz de forma agrária. Alma alegre e feliz, que vibra no país, num grito que nos diz de forma agrária. O alentejo é terra de amor e fé, toda se sente e vê revolucionária.